Então, primeiramente agradeço o seu tempo, é um prazer estar com você. Esse vídeo vai para um blog, que se chama Blog do Futuro, depois ele vai virar, a gente vai ter dia 23 de agosto, um Experience Day, que a gente vai levar alguns agentes de viagem, que são os nossos principais clientes, para um dia de experiência em torno da mobilidade. E em setembro a gente vai para a Alemanha com cinco clientes, para conhecer os projetos de startups, falar com locadoras, ver o que a BMW está pensando com relação ao carro autônomo, e uma série de projetos. Então, está sendo bem divertido. Então, para dar início, eu queria primeiro entender, hoje, qual é a tua participação no mercado de automóveis? Quanto é a relevância de automóvel para Porto Seguro? E como é que estão sendo os últimos desenvolvimentos da empresa nesse segmento de mobilidade e automóvel? Ó, Oscar, a Porto Seguro, a principal carteira dela é o seguro de automóvel, isso vem desde 1980. A primeira seguradora, de fato, mergulhar nessa carteira que ela era tida pelo mercado tradicional como um patinho feio. No mercado mundial, tem uma fama de ser automoveiro é ser algo muito ruim. E não era diferente no Brasil. A Porto Seguro, então, em 1980, quando ela optou por entrar nesse segmento, ela estava muito mais associada a trazer uma arrecadação de prêmio gordo, porque o risco de automóvel, ele é curto. Então, os acidentes, os sinistros vão ocorrendo e faz com que os prêmios também sejam incorporados de forma acelerada. Então, para uma seguradora pequena, que não tem nada a perder, que era o caso da Porto Seguro, foi uma estratégia vencedora no longo prazo. Passados, então, os 40 anos nessa estratégia, hoje a Porto é líder do segmento automóvel no Brasil, com três bandeiras, sendo elas a marca Porto Seguro, a marca Azul Seguros, que é a marca low cost, e a marca Itaú Seguros, que é vendida exclusivamente através do canal banco. Então, essas são as três marcas. Depois, lógico, tem as customizações dentro das marcas, mas essas são os carros-chefes. Hoje, com aproximadamente 29% de market share, então, com 5 milhões e 400 mil veículos somadas às três marcas. Acho que fazemos um bom trabalho, pois, no mundo inteiro, o automóvel é uma carteira deficitária, na sua média, mas nós conseguimos, nos últimos 40 anos, dar lucro com esses negócios. Eu, por acaso, estudei em seguros. Então, eu estudei na Alemanha a administração de seguros, e a departamento de carros era realmente o patinho feio. Eu sei do que você está falando. A piada é que, quando chegava o pessoal da Porto, não deixavam entrar na sala. Eles falavam, não, eles não podem entrar aqui, porque eles são automoveiros. Então, nos sindicatos, lá atrás, era assim, conversa. Bom, já deve ter mudado de ideia, né? Agora a gente é convidado. É, assisti, por acaso, uma entrevista tua ontem, que o entrevistador te perguntou sobre as ameaças, os novos entrantes, os novos clientes, mas aí você deu uma resposta ótima. Ótimo, eu queria que você repetisse, talvez com mais liberdade, com relação ao teu otimismo, que você fundamenta o seu otimismo com base em uma baixa penetração de seguro. Sim, né? E eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Eu vou focar no automóvel, porque eu acho que hoje a gente está falando de mobility. Então, falando especificamente de mercado de automóveis, no Brasil, hoje, a gente tem uma penetração de seguro de aproximadamente 35, 38% da frota. Então, de cada, ou seja, de cada 100 carros, só 35 tem seguro. Isso é um fenômeno, porque a idade média da frota do Brasil é muito velha. Então, se você for realmente, de fato, entender, a idade média da frota é 20 anos. Então, você fazer hoje uma apólice para um carro tão antigo, você acaba se comprometendo com etapas do processo, no caso de sinistro, que é reparação, fornecimento de peças, coisas que não são possíveis de serem atendidas. Outro ponto também crucial é que, como você vai estar buscando apólices de baixo valor, porque vão ser carros mais antigos, a pessoa que está contratando talvez não tenha um poder aquisitivo tão grande, a distribuição desses seguros tem que sofrer uma mudança. Hoje, o canal que distribui seguros é o corretor de seguro. Então, com o advento da internet, isso pode também facilitar alcançar pessoas que nem sabem da existência do seguro. A pessoa tem o receio, mas ela não teve ainda uma oferta dessa solução para o seu risco. Então, dito isso, através da tecnologia, através da inclusão das pessoas nessas plataformas tecnológicas, ou mídias sociais, Facebook, sair um pouco também daquelas mídias tradicionais que a gente sempre teve, da novela das oito, do Jornal Nacional, que custa muito caro de anunciar, e você está pagando um preço para atingir quantidade de pessoas, e não necessariamente quem você quer. Com o digital, esse trabalho de mira laser, ele vem mais focado em atender quem de fato está te procurando. Então, você consegue ter um custo de aquisição de lead, e depois uma conversão maior, mais barata, que permite trazer mais... O que nós optamos em fazer foi lançar o aplicativo Trânsito Mais Gentil. Eu baixei. É. Você usou o aplicativo? Eu baixei para verificar, porque você tinha me contado do evento, que você consegue, através do comportamento, que você só liga o aplicativo e aí você tem um desconto, né? É. Exato. A nossa ideia foi simples. Eu disse, olha, a gente foi para um workshop para discutir como que nós poderíamos incorporar a tecnologia do monitoramento de uso e aperfeiçoar o nosso modelo de cálculo. Então, em vez da gente assumir que o produto que as pessoas querem é ou algo intermitente, a gente chegou à conclusão e falou, não, que as pessoas querem é o preço justo, que é o que eu acho. Sim. Então, através do aplicativo T mais G, a gente... Que qualquer pessoa pode baixar, clientes da Porto ou não clientes da Porto. Ele dá o feedback sobre modos de condução, se está fazendo muita curva agressiva, se está freando acima do que o necessário. Se as acelerações estão agressivas para as vias que estão sendo utilizadas no carro. Através do acelerômetro do celular, a gente é capaz de detectar se a pessoa está texting, mandando WhatsApp ou não. e tudo isso gera um score. Agora, observa. Até então, você não precisa se identificar com o Oscar, com o seu CPF, você não precisa fazer nada. Eu estou te dando uma ferramenta, você vê lá o teu performance e você decide se você quer ou não ou quando você quer habilitar os seus dados para que eu tenha acesso. E qual que é a troca? É aquela coisa que está se falando hoje, que é, eu te dou meu dado e o que você me dá em troca. Então, a gente fez o seguinte, olha, primeiro você usa o app. Se você identifica que você é um bom motorista e você vai ter acesso a um desconto, aí está o incentivo para que você me desse os dados. Então, o modelo foi, vamos criar um modelo de quase uma voucherização do desconto. Excelente. E essa voucherização, ela vem associada a essa tecnologia de entender quais são os seus hábitos como motorista. Todo esse questionamento sobre a posse ou não ter a posse do car sharing, tudo isso foi o que motivou. E a ideia era, olha, se de fato tem uma ameaça sobre o modelo tradicional de onde, de propriedade, o que está levando a isso? A ideia da comodidade de compra e venda, você tirar da frente do cliente, as manutenções também saírem da frente do cliente, ele não ter aquela surpresa da desvalorização. Então, assim, ele está entrando num negócio que é tudo bem claro, não necessariamente pelo preço. Ele é muito mais pela comodidade, para você tirar a variação da ideia de ter um carro. Então, a gente começou com esse piloto, em uma reunião, tudo feito à mão. Aí fizemos uma startup. 50 carros. Depois fizemos 200 carros. Aí fizemos 500 carros. E hoje a gente tem 2 mil contratos de gente e estamos acelerando aí para o próximo ano. Então, é uma startup. O startup está indo. Estamos satisfeitos. O feedback é positivo. Tem mil ajustes para ser algo escalável. Mas é uma iniciativa interessante. E hoje, quando a gente fala em aluguel de carros, a gente fala em não só aluguel, como eu tinha falado no começo da conversa, que você está alugando carro por 5 dias. Você está mudando um pouco esse conceito. Mas tem muita fricção no meio. Então, a palavra-chave, muitas vezes, é simples. De você sair do patinete, entrar no carro, depois alugar um outro carro, depois ser um carro por assinatura. Você vai viajar. Você também quer, de preferência, não falar com muita gente. Não ficar em muita fila. Esse é o grande desafio. E eu acho que a tecnologia tem boas notícias para isso no futuro. Para a gente conseguir melhorar isso. Você já tem algumas experiências de você... Como é que você está vendo isso no futuro? Você vai se ver como uma solução de mobilidade também para o cliente? A Porto Segundo, como uma empresa em todas as áreas que ela atua, ela tenta trazer relevância nos serviços que atende. Ela quer ser relevante. A empresa com valor. Com valor. Ela quer gerar um valor. E toda a marca, esse é o propósito dela. Ela tem que levar um valor. Ela tem que ser mais... Porto Seguro. Em cada interação. Com isso, e as pessoas mudando os hábitos, a gente tem que se readequar. Talvez, não seja necessário você ter um contrato de locação de veículo para que esse serviço seja relevante. Talvez, de alguma forma, um contrato que pode garantir uma etapa do processo, ele pode já trazer um nível de tranquilidade que seja significativo para a marca Porto Seguro. Então, a gente está... Quando a gente olha para a experiência do carro fácil e fica avaliando, comparando ela com 5 milhões e meio de clientes de carro, diz, poxa, será que um dia eu vou ter 5 milhões e meio de carros alugados? Acho que não. Então, como que nós podemos criar produtos que tenham essa escala, mas que não tenham essas barreiras de entrada? faz parte da discussão. Essa... Olhar quais são as dores do cliente. O cliente é o principal agente de mudança. Depois, segundo lugar, é o nosso canal de distribuição, que é o corretor de seguro. Então, não adianta também a gente ter uma solução, mas ela não casar com o canal. Então, olhar de novo como que o canal enxerga aquela oferta, se faz sentido para ele levar também essa oferta aos nossos clientes. Então, essas duas coisas combinadas, elas têm que conversar. Aí, a gente tem talvez uma oportunidade. Interessante. Bom, a transformação está acontecendo, acho que a grande discussão ainda está pela frente, que é o que a tecnologia vai conseguir transformar a gente nas nossas mobilizações. Porque há cinco anos não se imaginava andar de Uber. Isso hoje é uma realidade e daqui a cinco anos é bastante difícil dizer como que realmente o mercado vai aderir a todas essas tecnologias. Então, mas a gente está acompanhando e interessado. Então, é curioso para saber qual que vai ser o próximo passo do carro fácil e como que vocês vão identificar isso. É, a nossa dúvida acho que de todo mundo. Você, num mercado onde a maior empresa de hotelaria não tem nenhum hotel, a maior empresa de transporte não tem nenhum carro, como que você se enquadra tendo legado com empresas grandes elas têm passado e você não joga o seu passado para fora. Você tem que de alguma forma reconhecer esse passado vê-lo os pontos fortes que te trouxeram até aqui e se reorientar para esse futuro. Eu acho que se a gente partir do princípio de ser relevante, ter qualidade e agregar valor à vida das pessoas a gente pode ter algo novo. A experiência do carro por assinatura ela pode evoluir para outras coisas. Acho que talvez não precisa ser um carro, talvez seja um outro nível de tranquilidade por assinatura. Talvez uma pólice de vida. eu acho que as pessoas querem exatamente como você falou as pessoas estão muito sensíveis ao significado à conveniência então se você vende conveniência e ainda com valor e isso vocês trazem já com 40 anos de bagagem porque a marca da forma como vocês colocaram é imbatível esse slogan do trânsito mais gentil toda essa questão da educação de concentrar hoje está na moda falar customer centric mas vocês já fazem isso desde o início então acho que tenho certeza que isso vai dar certo e fico muito feliz de estar aqui é um grande prazer se quiser fazer algum comentário final não o prazer é meu acho que o que posso dizer que eu posso dar uma mensagem é uma mensagem assim de vamos esperar os próximos passos com curiosidade mas também sem desespero acho que antecipar um futuro catastrófico que pode ser algo paralisante para as nossas operações então o que nós aqui na Porto fazemos é tentar todos os dias resolver pequenos problemas caminhando sempre em direção ao futuro lógico existe esse risco existe essa essa dúvida toda pairando no ar mas amanhã a gente tem que ser melhor do que a gente era ontem e isso motivar cada dia muito bom muito obrigado 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 pela sua visita pela recepção e até a próxima com certeza tchau 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 tchau